Olá, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou estar iniciando o processo de dormência da flora bico de papagaio e da amarilhos. Bom, gente, essa bico de papagaio, eu ganhei essas plantas do vizinho que gostava muito de plantas também, e ela faleceu, então eu ganhei as plantas dela. Só que eu não ia fazer o cultivo dessa bico de papagaio, porque ela é um pouquinho complicada para poder obter floração, né? Mas aí, tanto é que a minha, que eu comprei ano passado, que aqui nos Estados Unidos essa planta era muito comercializada no mês de Natal. Tanto é que todo ano eu compro a minha e eu jogo fora, porque eu não queria fazer esse processo de papagaio, né? Só que aí, se eu não fizer, quer saber? Eu vou tentar. Então, resumindo, foi aproximadamente para o mês de junho, eu fiz a separação, replantei ela, né? Eu coloquei ela nesse vaso separado aqui, e fiz a poda pela metade, e eu tenho adubado ela uma vez por mês com adubo regular. Hoje, 1º de setembro, eu vou estar levando ela para dentro, porque agora as noites começam a ficar mais frias, Então, eu vou estar levando ela para dentro até o final de setembro, e na última semana de setembro, eu vou iniciar o processo de dormência nela, que é o mais difícil, que é por aproximadamente de 8 a 10 semanas, manter ela em um lugar escuro, totalmente 100% de escuridão, no caso, vou colocar ela dentro de um saco preto, por aproximadamente de 12 a 15 horas, e isso será das 5 da tarde, a 8 da manhã do próximo dia. Por esse tempo dela no escuro, não pode haver nem uma vez, nem um pouquinho, nem um flashzinho de luz, isso é importante ressaltar, nesse tempo já vai começar a acontecer a coloração nas folhas dela, e aí eu posso cessar esse processo, eu vou mantê-la do lado que bate luz do sol, do lado do sul, e aí eu vou ter a floração dela para dezembro, eu não sei que cor que ela é, porque eu ganhei ela, então, não sei, espero que seja vermelha a minha cor preferida, mas tem outras cores, tem branca, amarelo, amarelo, clarinho, mas diferente de outras plantas que a gente ativa a floração, que a gente cessa a adubação quando vai entrar nesse processo, essa aqui eu vou estar continuando fazendo a adubação, que no caso, inclusive eu vou estar fazendo agora, porque geralmente eu faço a adubação das minhas plantas em geral, todo final de mês, eu não fiz ainda, hoje é 1º de setembro, né, então, mas eu vou estar fazendo a dela agora, primeiro eu rego com a água, né, sempre que for fazer a adubação, é importante fazer a rega primeiro com a água, e depois em seguida faz a adubação, e a partir de hoje eu vou estar usando o mesmo adubo regular, porém com a medida pela metade, pronto, já vazou aqui a água, mas não desceu lá embaixo ainda não, então, deixa eu pôr mais um pouco aqui, esperar mais um pouquinho aqui, deixa eu ir falando da Amarilis, né, a Amarilis não é necessário colocar ela em nenhum local escuro, eu só vou colocar ela aqui na entradinha aqui, o mesmo que eu fiz no ano passado, pelo prazo de 6 semanas, e nesse prazo ela não vai receber rega nenhuma, hoje eu vou estar fazendo a última rega dela, e aí ela vai começar, né, a secar essas folhas aqui, e quando passar esse tempo, eu vou retirar, vou fazer uma rega boa, vou limpar todas as folhas secas, e levar ela pra um local com bastante luz também, próximo de uma janela, rega nenhuma, hoje eu vou estar fazendo a última rega dela, e aí ela vai começar, né, a secar essas folhas aqui, e quando passar esse tempo, eu vou retirar, vou fazer uma rega boa, vou limpar todas as folhas secas, e levar ela pra um local com bastante luz também, próximo de uma janela com bastante luz, e provavelmente um mês depois desse processo, ela já vai começar a soltar seus botões, e aí supostamente a floração acontecerá para o próximo Natal. Bom, já deu um tempinho aqui que a água escorreu, então agora eu vou fazer a abubação aqui, e agora elas estão prontas pra irem para os seus destinos. Vou colocar ela aqui, ó, não tem problema, vou colocar ela aqui no chão, deixar ela assim, e quando essas folhas secarem, aí eu coloco elas ali do lado dos adubos. Bom, gente, só ressaltando aqui, a Mariles eu faço a adubação da primavera ao verão, então quando eu retirar ela desse processo de dormência, eu não vou estar fazendo adubação, diferentemente dessa bico de papagaio aqui, né, que a adubação dela agora segue, porém com o adubo, com a medida pela metade, né, e aí eu reinicio de novo a adubação da Mariles, só o ano que vem, no final da primavera, quando eu passar ela pra fora novamente, né. Por esse vídeo é só, gente, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, fiquem com Deus, tchau, tchau pra vocês!